Fala galera, beleza? Xande aqui com mais um vídeo E vamos galera, no dia de hoje, vocês vindo aqui pro canal Mano, de começo aí, já deixa o seu like, mano Se você quer que essa série continue, já deixa o seu like, o seu comentário Mano, faz tudo a porra aí, se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui, ok? Bom galera, o canal de hoje que a gente vai estar divulgando aqui é o do Matheus Online, ok? Ele tá contando aí com 242 inscritos, que vamos nos inscrever e ativar o sininho, ok? E o canal dele, mano, é um canal top, velho É um canal top, tem tumbe, certinho nos vídeos Muito da hora, tem bom conteúdo, velho E bora passar aqui no canal dele e se inscrever, beleza, galera Vai passar aqui no último vídeo dele, fazer como a gente sempre faz Comentar, dar like, se inscrever que eu vou estar verificando E comentar se você também quer ser divulgado, ok? Vamos ver aqui o sobre dele Fala galera, esse canal é focado em MCPE, MCPE e vlogs PS, canal criado em 2016, mas o primeiro vídeo é 2017 Mano, ele fez o primeiro vídeo dele agora em 2017, galera E já tá aí com 242 inscritos, mano Quer dizer que o conteúdo do cara é bom, né, velho? Eu demorei mais de um mês pra ter 100 inscritos Dois meses, eu não lembro direito Demorei mais de dois meses pra ter 100 inscritos E ele tá indo muito bem, velho Então é isso, galera Passa aqui no canal dele, canal na descrição como sempre, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou